Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei simplificação de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui a fração 10 quinziavos e a gente deseja simplificar. É muito fácil. Basta, para tanto, que a gente divida o numerador e o denominador por um mesmo número. Veja que tanto o 10 como o 15, ambos são divisíveis por 5. Eu sei disso porque todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Veja que 10 dividido por 5 é igual a 2, até porque 2 vezes 5 é 10. E 15 dividido por 5 é igual a 3, até porque 3 vezes 5 é 15. Sendo assim, a forma simplificada da fração 10 quinziavos é 2 terços. Fácil desse jeito. 2 terços é uma fração que não pode mais ser simplificada. Nós dizemos que ela é uma fração irredutível. Vamos agora trabalhar com a fração 18 vinte e quatro avos. Percebemos que tanto o 18 como o 24, ambos, são divisíveis por 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, você percebe que 18 dividido por 2, você sabe, é 9. Eu escrevo aqui. 24 dividido por 2 é igual a 12, eu escrevo aqui. Pronto. Temos agora a fração 9 dozeavos. Ela também pode ser simplificada. Dessa vez, a gente não vai simplificar por 2. Dessa vez, perceba, tanto o 9 como o 12, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Sendo assim, 3 quartos é a fração irredutível que corresponde, que é equivalente a 18 vinte e quatro avos. 3 quartos é uma fração irredutível. Ela não pode mais ser simplificada. Nós podemos dizer que o maior divisor comum ao 3 e ao 4 é o número 1. E por esse motivo, essa fração é uma fração irredutível. Não pode ser simplificada. Vamos agora trabalhar com a fração 40 cinquenta avos. Perceba, neste caso, que os dois termos terminam em zero. Sendo assim, ambos são divisíveis por 10. Então, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo para fazer a simplificação de uma maneira mais rápida. 40 dividido por 10 é igual a 4. 50 dividido por 10 é igual a 5. Então, a fração 40 cinquenta avos é equivalente a 4 quintos. E 4 quintos é uma fração irredutível. A gente para por aqui. Este vídeo será dividido em duas partes. Esta primeira parte que eu já expliquei. E esta segunda parte, fazendo a simplificação dessas outras três frações aqui. Se você quiser acompanhar a segunda parte, na qual eu faço a simplificação dessas três outras frações aqui, torne-se um membro do nosso canal. Os membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos. Então, os membros vão ver a segunda parte deste vídeo, na qual eu realizo a simplificação dessas três frações. Se você quiser continuar praticando, deixe um comentário, dizendo qual que é a fração irredutível correspondente a cada uma delas. Isso vai ser muito bom. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!